Me acompanhando agora, uso da palavra por não mais que dois minutos, para que possam, dentro da sua área de atuação, falar ao povo e à imprensa aqui do Acre o que podemos e o que estamos fazendo para esse estado depois desse período anormal de chuvas. Dizer também que, se Deus quiser, no próximo dia 18 de março, retornarei aqui a esse estado para inaugurarmos a ponte do Abunã. Então, vamos primeiro passar a palavra aqui ao governador. O tempo aqui, no março, dois minutos cada um, para que todos possam falar. Presidente, só para agradecer, muito obrigado por todo o apoio que o senhor tem dado através dos seus ministros, do seu governo, ao nosso estado e a sua presença aqui com os ministros de estado. Reforça o seu compromisso com o Acre. Meu muito obrigado, de coração, a toda a nossa bancada federal, aos parlamentares que têm nos apoiado e o estado precisa do governo federal e o senhor tem ajudado e eu preciso, lhe entreguei tudo, encaminhei todos os nossos pleitos e obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Eu quero apenas agradecer o presidente da República e dizer, em breves palavras, que foi tudo muito rápido. Há poucos dias, eu levei o Bocalom e o governador Gladson ao ministro Rogério Marinho, lá na presença do chefe da Defesa Civil Nacional, Coronel Lucas, ficamos sabendo do problema. Domingo, esse último domingo agora, o presidente Bolsonaro me recebeu no Palácio da Alvorada e ao dizer ao presidente do problema que nós tínhamos, que era a falta de orçamento, na mesma hora o presidente Bolsonaro acionou as pessoas para que ele desse segurança jurídica e ao ter a segurança jurídica, mandou fazer a medida provisória com crédito extraordinário de 450 milhões, que é para o Brasil, e boa parte desse recurso vem para o Acre. Primeira fase, depois a segunda fase, que é de reconstrução. Então, presidente, para mim é uma honra estar com o senhor aqui de novo em solo acriano. Quero aqui, na presença de todos, agradecer em nome do Acre tudo o que o senhor tem feito pelo país e vai continuar fazendo. Muito obrigado. Seja com Deus. Nosso prefeito, Bucaron. Obrigado pela oportunidade, presidente. Um prazer muito grande, uma honra muito grande, nossa, pelo município de Rio Branco. Mas queremos agradecer imensamente a tua visita, a ajuda que o senhor já está preparando para nos dar diante de tamanho problema que estamos tendo no estado do Acre. Em nome dos nossos prefeitos, especialmente dos municípios atingidos, por todo esse problema que está aí, agradecemos imensamente ao senhor e aos ministros, que voltem com Deus até a nossa querida Brasília e que continue fazendo o que o senhor vem fazendo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, prefeito. Senador Petecão, por favor. Amigos, presidente Bolsonaro, em nome do nosso ministro Rogério Marinho, queria saudar todos os ministros que fazem parte dessa comitiva. A nossa palavra é gratidão. Deu para suscetir um pouquinho da nossa realidade. O senhor visitou o município de Sena Madureira. Nós temos outros municípios, como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, que estão em feijó, que estão em situações iguais. Mas nós sabemos da dificuldade. Eu quero aqui agradecer a nossa bancada federal, os oito deputados federais e os três senadores, que não têm medida e esforço em ajudar ao estado, ao estado e a todos os municípios. Então, ministro, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, meu de coração. Conte comigo. A nossa senadora Marilsa, por favor. Bom dia a todos. Presidente, eu quero agradecer por o senhor ter vindo aqui no Acre, ver de perto a nossa situação. Infelizmente, não podemos receber com festa, porque o Acre vive um momento de dor. Mesmo assim, o senhor pode ver o carinho da população. E nós precisamos muito da sua ajuda. São famílias que perderam bens, que perderam suas plantações, suas criações. Enfim, famílias que perderam vidas. E nós precisamos, nesse momento, estar juntos. E que o senhor olhe com carinho para esse estado, como tem feito por todo o Brasil. Nosso governador Gladson, que tem lutado tanto contra todas essas adversidades. Mas eu quero dizer para o senhor que nós estamos aqui, nós parlamentares. Márcio, Tetecão, eu. junto com os nossos deputados, prontos para ajudar, para lhe ajudar, para dar as mãos, para que o senhor continue a fazer o nosso Brasil crescer e todos nós unidos pelo Brasil. Muito obrigada. Deputado Alan Rick. Presidente, já foi dito. A palavra é gratidão pelo que o senhor tem feito pelo Brasil e pelo Acre. O senhor recebeu o carinho do povo acreano, agradecer a presença de seus ministros de Estado, a bancada do Acre, o governo do Estado, unidos em favor da nossa população em um dos momentos mais difíceis que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Presidente, o Brasil está unido pela causa da saúde, da vacinação e tem visto o seu esforço. Conte conosco, conte com a bancada do Acre, com o governo do Acre. Tenho certeza que, com esta unidade, nós vamos responder às ações que precisam ser feitas em favor do povo do Acre. Presidente, a nossa gratidão. Receba o nosso carinho. Muito obrigado. A palavra aqui é o nosso presidente da Caixa, com a não-federal, Pedro Guimarães. Ano passado, em 2020, nós pagamos vários tipos de benefícios para três entre quatro adultos no Acre. Foram 410 mil pessoas, 1,6 bilhão de reais. Agora, nesse momento, a Caixa Econômica Federal está contratando pessoas. Nós estamos trazendo um caminhão para poder ajudar as cidades que, obviamente, a gente sobrevoou e viu o impacto. Nós temos dez agências que estão inundadas. E nós, hoje de manhã, anunciamos uma série de pausas que vai de três meses a 12 meses. Ou seja, em uma série de segmentos de crédito, nós estaremos pausando, como fizemos ano passado, por exemplo, no crédito imobiliário, no crédito para empresas. Basicamente, todas as linhas de crédito terão uma pausa, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. E um ponto muito importante é que estamos liberando também, para as dez cidades que estão em estado de calamidade, o FGTS. Isso é um esforço conjunto do governo federal e o valor vai até 6.220 reais. Então, a Caixa Econômica Federal, todas as agências, estão para ajudar a população do Acre e, certamente, o que mais for preciso, nós continuaremos, conversando com o presidente, a realizar todos os esforços que foram necessários. Obrigado. O general Pazuello, nosso ministro da Saúde. Com licença. Presidente, governador, senhoras e senhores, nós estamos com a nossa equipe aqui no Acre já há alguns dias, o meu secretário de Saúde especializada, de atendimento primário, Rafael, também o general Ridalto, que está na parte de coordenação das operações e uma equipe de praticamente 40 pessoas do Ministério já estão no Acre trabalhando em três situações. No apoio às ações no combate à Covid-19, no apoio às ações de combate à dengue e no apoio às ações com relação às consequências das inundações. Então, elas trazem consequências de saúde e nós precisamos nos antecipar. Estamos observando também a saúde impactada com a entrada de imigrantes. Tive uma radiografia completa feita pela nossa equipe sobre a situação no Acre hoje. Acabei de receber todos os detalhes. Adianto aos senhores que a estrutura está funcionando, o governo do estado está funcionando, os municípios estão funcionando. Sempre pode melhorar, sempre tem coisas e aspectos que podem ser feitos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Apoiando, trazendo meios, trazendo recursos, orientações e se precisar, traremos o que for necessário. Então, o governador e os senhores moradores do Acre, confiem no governo federal. Nós estamos aqui para apoiá-los. Muito obrigado. Hoje à tarde temos a cerimônia de posse do ministro da Cidadania, entre outros. Então, com a palavra aqui, o deputado João Roma, da Bahia. Obrigado, presidente. O povo do Amapá, o governo Bolsonaro já se faz presente aqui no estado do Amapá. Já são... Acre! Desculpe. Pois, assim como no Amapá, presidente, aqui no Acre, graças ao estado de calamidade, também iremos autorizar a antecipação do BPC, que significa um acesso de crédito de quase 26 milhões de reais, podendo abranger quase mais de 23 mil beneficiários. Além disso, são 89 mil famílias abrangidas pelo Bolsa Família, das quais quase mil cadastros se autorizou na semana passada, presidente, mesmo antes desse ocorrido. Então, o Ministério da Cidadania também já repassou recursos para o governo do estado, dos quais já estão disponibilizados hoje. Um milhão e 200 mil reais, dos quais 811 mil governadores já podem ser utilizados para ações na questão dessas emergências utilizadas atualmente. E pudemos, com tudo isso, como comentou o presidente da Caixa Econômica, foram mais de 1 bilhão e 600 milhões em programas sociais pagos justamente à população que mais precisa. A missão do governo Bolsonaro é estar perto dos brasileiros, é levar a mão do estado àqueles brasileiros que mais precisam. Essa é a missão do Ministério da Cidadania. Rapidamente, aqui o nosso presidente nacional da Cruz Vermelha. Bom dia a todos e a todas. Bom, para atender esse estado de calamidade, esse estado complicado que o Acre está vivendo, a Cruz Vermelha já preparou pronta resposta como força auxiliar dos poderes públicos. Estamos mandando uma carga de aproximadamente quase 2 milhões de reais e dentro dessa carga, 802 mil máscaras de proteção que dá praticamente para atender toda a população do Acre. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Também tem o restante da nossa mercadoria aí que está vindo, está chegando doação, então vem máscara de proteção, vem muita coisa aí, presidente. Vamos colocar à disposição aí. Nessa viagem conosco, o ministro da Saúde, Jó Pazuello, também adiantou mais um lote de vacinas para o estado. Com a palavra aqui, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo. Senhor presidente, autoridades, senhoras e senhores, as Forças Armadas estão presentes, ajudando o estado do Acre e a população do Acre. Não só na enchente. Nós estamos aí, desde a operação, ajudando a Covid-19, o meio ambiente com a Verde Brasil 2, a vacinação dos indígenas e agora na enchente, com os dois batalhões de selva nossos, o batalhão de engenharia e unidade de Maitá, acerrando o Amazonas para cá. Então, as Forças Armadas se fazem presentes nessa ajuda ao Acre. Muito obrigado. Encerrando, o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bom, boa tarde a todos. Bom dia aqui, boa tarde em outros lugares do Brasil. Desde o domingo retrasado, nós temos notícias dos problemas aqui do Acre. Fomos acionados pelo senador Bittar, que teve a iniciativa de procurar tanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, bem como o presidente da República. Articulou com os demais membros da bancada, senadores, deputados. Fez esse grande cordão aqui de solidariedade ao Estado do Acre, que chegou aos ouvidos das autoridades da República, em especial ao presidente. O presidente prontamente determinou que nós tomássemos as providências, cada um na sua respectiva pasta. Mas o mais importante, nesse momento em que nós não temos ainda o orçamento votado, aliás, o Acre tem hoje a, eu diria, a alegria e a oportunidade de ter um seu filho, que é o senador Bittar, como o relator geral do orçamento da União, o que é muito importante para o Brasil, para o norte do Brasil, em especial para o Acre. Parabéns, Bittar, e parabéns ao Acre pela oportunidade. Então, o presidente determinou que fizéssemos os esforços para conseguir recursos emergenciais para atender de forma humanitária e emergencial o Acre. Os municípios que já foram beneficiados e que receberam recursos até sexta-feira. Então, Cruzeiro do Sul, R$ 4,7 milhões, Santa Rosa do Rurus, R$ 590 mil. Rurus, não é? Rurus. Rurus. Sena Madureira, R$ 2,9 milhões, que nós sobrevoamos agora. O Estado do Acre, R$ 1,4 milhão. Feijó, R$ 793 mil. Tauraca, R$ 2,1 milhão. É difícil aqui, tem que aprender. Mâncio Lima, R$ 965 mil. Rodrigues Alves, R$ 550 mil. E hoje pela manhã recebemos o plano de trabalho aqui de Rio Branco, de R$ 3,2 milhões. Esses recursos são recursos emergenciais. O nosso coordenador-geral de Defesa Civil está aqui desde quinta-feira com mais quatro técnicos de Defesa Civil, ajudando os municípios a fazerem os seus planos de contingência, seus planos de trabalho. E logo em seguida nós estaremos também disponibilizando recursos para a reconstrução da infraestrutura que porventura tiver sido danificada. Seguindo a orientação do nosso presidente Bolsonaro e abraçando o Acre. Presidente, eu só queria, é porque o senhor me deu dois minutos, é lhe falar da importância que é a ponte sobre o Abunã. É uma luta que nós, acrianos, brasileiros, sentimos na pele o que é um Estado isolado. E dia 18 eu tenho certeza que de uma vez por todas vai ligar o Pacífico com o Atlântico através dessa grande obra que não é somente para o Acre, mas para o Brasil, de infraestrutura que é a ponte sobre o Abunã. Então, muito obrigado de coração mesmo a nós brasileiros que sentimos na pele o que é um isolamento. Tá bom, pessoal? Era isso, presidente. Obrigado mesmo. Dando continuidade à coletiva de imprensa, lembramos que é permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas sejam breves e se atenham aos temas atuais do Estado do Acre. Convidamos, então, Daniela Salerno, da TV Record. Bom dia a todos, presidente, ministros, autoridades. Eu tinha duas perguntas, vou ficar só com uma, portanto, e é sobre a vacinação. Chegaram hoje, então, quase 22 mil doses, né, ministro? A orientação seria... Há a orientação para que essas doses sejam direcionadas principalmente para as áreas atingidas? Já se sabe? Ou a distribuição, se não me engano, começa nessa madrugada, inclusive? Obrigada. Acho que vou ficar por aqui, já. Bem, essas doses, elas cumprem exatamente o nosso PNI, elas têm que seguir a sequência da fase e das populações, os grupos mais prioritários, é assim que funciona. E, claro, dentro dos grupos mais prioritários, vamos tentar priorizar as áreas mais atingidas. Mas sempre seguindo o PNI, o nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, PNO, dentro dos grupos, priorizando as áreas que estão mais atingidas. Muito obrigado. Convidamos, Matias Broteiro, da CNN Brasil. Olá, ministros, presidente. Minha pergunta, na verdade, é só para esclarecer esses 450 milhões de reais por meio de crédito extraordinário. O senhor ministro Rogério Marinho falou agora que parte já foi liberada, mas essa parte já está pronta para os municípios poderem usá-la ou ainda falta alguma liberação? Ontem mesmo eu falei com o secretário nacional de Defesa Civil e ele me explicou que estava aguardando os planos de trabalho chegarem. Todos esses planos já foram recebidos ou não? E também se existiria a possibilidade de liberar mais verba se fosse necessário? Bom, os 450 milhões são para atender desastres e calamidades em todo o país. Então, estão disponibilizados para o conjunto da população brasileira, em especial o Acre, que está sofrendo o processo aqui de emergência de calamidade decretada pelo governo federal. Tem um trâmite, o trâmite está sendo cumprido. O que eu anunciei aqui foram os planos já aprovados, apresentados e aprovados pela nossa Defesa Civil. E agora o nosso processo é de liberação do recurso que esperamos fazer até sexta-feira. No que eu anunciei aqui. Isso não significa que outros planos não possam ser apresentados. Nós suprimos a necessidade que é colocada por cada município. Então, o que foi aprovado foi justamente o que foi solicitado por cada município. Convidamos a Gabriela Valente, da TV Brasil. Bom dia, presidente, ministros, bom dia, autoridades. Minha pergunta é para o ministro Pazuello. Só para falar um pouco mais sobre a vacinação. São doses extras que chegaram hoje aqui no estado do Acre? Eram doses que já estavam planejadas? Só para falar um pouco mais sobre essas vacinas que chegaram hoje. E é da Coronavac e Oxford? Bem, essa remessa, ela vem da AstraZeneca Oxford. São doses que já estavam previstas, não é uma dose extra. Está dentro da sequência normal planejada para a chegada da vacinação. E ela é, a gente vai fazer a vacinação integral. Ou seja, não precisamos, neste caso, guardar uma segunda dose. Então, vamos atender o número de doses que chegaram, o número de pessoas. A segunda dose dessa vacina são para três meses. Então, nós temos condições de receber novas doses para cumprir a segunda etapa da vacinação. Convidamos ao Sinete Gadelha, do G1. Vou complementar. Nós temos previstos ainda, até o final do mês, receber mais algo em torno de 4 milhões de doses da fabricação pelo Butantan, que segue, vai chegar normalmente nos estados. Mas, a partir de amanhã ou depois da manhã, já começam a chegar novas doses. Bom dia. Minha pergunta é para o presidente Jair Bolsonaro. Ontem foi concedido o registro definitivo da Pfizer, da vacina da Pfizer. E eu quero saber se o senhor vai aceitar os termos do contrato e se vai haver compra da vacina. Bem, nós estamos negociando com os laboratórios, basicamente os americanos, a Pfizer e a Janssen, que é a Johnson & Johnson, já há seis meses. E essas negociações implicam em discussões das cláusulas exigidas. E nós temos sido muito duros. E eles têm sido mais duros do que a gente. Ou seja, eles não afrouxam uma vírgula. Nós levamos o problema ao governo. O governo está tratando isso junto ao Congresso. E está se discutindo a possibilidade de termos flexibilização de lei para isso. É um alto nível de discussão. É no nível governo e Congresso Nacional. Então, cabendo a mim cumprir o que vier. Se vier uma autorização clara, flexibilizando todas as atividades, sim. Nós vamos comprar a Pfizer e a Janssen. Já está com cronograma de entrega e entregue para nós. Agora, depende de um trabalho de alto nível que está sendo discutido. Quero colocar também aqui uma ideia. Nós hoje já estamos muito, muito acelerados na nossa vacinação em relação ao restante do mundo. E isso é muito importante. Isso demonstra a nossa... O quê? Demonstra que nós temos tradição em vacinar. O nosso povo aceita a vacinação como uma solução. Nós temos uma estrutura de PNI há 30 anos, que aplica em torno de 300 milhões de doses ano, todos os anos. É normal para nós. E nós temos as duas grandes fabricantes de vacinas que estão trabalhando no Brasil. A Fiocruz com a AstraZeneca e o Butantan com a Sinovac. São essas vacinas fabricadas no Brasil ou dentro de um grande contrato que têm dado o respaldo à nossa vacinação. Convidamos para a última pergunta, João Renato, do Estadão. Só para complementar, João. Tem cláusula que diz a total não responsabilização do laboratório por possíveis efeitos colaterais. Então, é uma coisa de extrema responsabilidade quem, porventura no Brasil, tiver que dar a palavra final. Se sou eu com o presidente, se é o parlamento derrubando um possível veto, ou se é o Supremo Tribunal Federal. Agora, todas as cláusulas serão mostradas à população para que, na ponta da linha, cada um saiba o que está sendo aplicado. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente.